Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Aqui é só trabalhinho, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Dando a chapa que tá usando um zum zum zum